Fala meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje a gente vai comentar sobre um assunto da Microsoft, basicamente, porque a gente está tendo uma discussão recente, no caso do Sterla Blade, sobre personagens femininas dos jogos e as proporções dessas personagens. E, indo na contramão um pouco da Sony, a Microsoft lançou um guia, umas boas práticas de seu mercado e tal, sobre isso, sobre inclusão em personagens e evitar personagens com proporções irreais. E eu quero comentar um pouco sobre esse assunto, sobre a Microsoft não querer isso, porque eu não vejo um problema, e comentar, a gente vai ver que o documento dela vai ver também. E também eu vou falar de um tema que muitos me pedem, que eu posterguei para falar, e eu acho que esse é um momento bom para falar, porque vocês vão entender o porquê eu não falei ainda, que é sobre a tal da Sweet Baby, que o pessoal comenta bastante sobre isso aí. Vamos falar sobre isso, deixa o like, se inscreve aí no canal e vem comigo para o vídeo. Então, a Microsoft lançou um documento falando sobre essa questão dos jogos, inclusão e etc. Eles falam aqui, incorporar histórias e temas de comunidade marginalizadas, ou mercados emergentes de forma relacionável. Aqui ele fala um pouquinho sobre esse desafio de ser representado coisas fora do mundo, etc. Porque muitos dos jogos, eles são representados, estão feitos pelos Estados Unidos, então há aquela preocupação de conseguir representar bem, etc. De fato, eu concordo, por exemplo, a gente já teve representação do Brasil em jogos, que é uma porcaria, e a gente fica incomodado, a gente não gosta. Então, tem que ter um bom senso ali, tem que ter algo que seja bom senso, algo que funcione bem e algo que seja bem escrito, mas que funcione dentro da realidade também, dependendo, claro, do jogo também. Então, entretanto, aqui a gente entra na questão sobre os personagens. Eles falaram que as pesquisas mostram que os jogadores preferem interpretar personagens que se parecem com eles, e são menos propensos a comprar e jogar jogos onde eles são mais propensos a jogar, onde se alinham a identidade dos personagens. As pessoas jogam mais jogos com os personagens que elas se identificam, tá? Eu, eu, assim, aqui ele fala que 57% disso acontece, né? 57% dos jogadores do mercado não jogam certos jogos, porque os jogos não foram feitos pra eles, mas metade do mercado global de jogos. Eu sou o tipo de pessoa que, em questão de visual de personagens, mano, eu não deixo de jogar um jogo por causa disso. Se um personagem é baixo, é alto, é homem ou mulher, pelo amor de Deus, eu não ligo pra isso, né? Claro, que pode ter aquela preferência, você gosta de jogar jogos que você possa customizar o seu personagem, beleza. Eu gosto até de customizar, né? Mas também é legal jogar jogos com personagens fixos ali, né? E eu acho que isso é algo interessante, porque você tem que se adaptar à identidade daquele personagem, que é um pouco diferente, às vezes, da proposta do jogo, né? Algo que você não faria com o personagem seu, né? Mas eles falam que, basicamente, 57% dos jogadores não jogam certos jogos, porque os jogos não foram feitos pra eles, né? Só que tem um porém aqui. Se todo jogo fosse feito pra todo mundo, será que a gente teria essa conversão de 100%? Eu acho que ainda isso não aconteceria, não, tá? Eu acho que a gente tá numa época boa, já pra converter quase o máximo, talvez, de jogadores tá de uma forma aberta, porque a maioria dos jogos tem opções infinitas de recursos de dificuldade e acessibilidade, né? Alguns ainda não tanto, mas muitos tem. Entretanto, a gente ainda tem que manter o nicho dos jogos, a identidade de jogos. Tem jogos que tem uma identidade de um jeito, tem jogos que tem o estilo de um jeito, né? Ah, jogos de mundo aberto em terceira pessoa, por exemplo, é um gênero muito popular. Beleza, mas nem todo desenvolvedor quer produzir jogos de mundo aberto em terceira pessoa. Tem nichos pra jogos de primeira, tem nichos pra jogos sem dificuldade. Então, né, embora sim, né, ele tá dando uma mostragem, ele não tá impondo nada, mas é algo que talvez dê pra diminuir, talvez, mas eu acho que é importante. A gente não precisa ser 100% dos jogos pra todo mundo, porque a gente precisa de identidade nos jogos também, né? Então, é só um ponto que eu queria comentar. E aqui a gente entra nos temas, né? 53% dos desenvolvedores sentiram que a diversidade no storytelling deveria ser uma prioridade e foi classificada como o terceiro fator mais importante do crescimento do setor. 53%, metade ali, né, você tem a outra metade dos desenvolvedores que não ligam muito pra isso, né? Mas que ainda tem uma metade, um pouco mais que a metade que liga no storytelling, né? E é a prioridade. E aqui eu quero entrar no tema, naquele tema polêmico da Switch, né? Da Switch Baby. Que, o que é a Switch Baby, se você não sabe? Basicamente, a Switch Baby é uma espécie de empresa de consultoria de história. Ou seja, você tem um jogo, você já criou o seu jogo e você quer uma ajuda pra melhorar a história, melhorar alguns personagens. E a Switch Baby faz isso. Ela pega, ela coloca mais inclusão nos seus jogos, melhora ali os jogos com questões de diversidades, etc. E aí o pessoal pegou essa Switch Baby e colocou ela como se ela fosse, tipo, o pivô, o principal elemento do porquê a gente tem diversidade. Alguns acham que a lacração nos jogos é, tipo, a culpa da Switch Baby, né? E, então, a galera pegou isso. A galera que eu tenho uma página na Steam que pegou muitos seguidores de jogos que tinham a Switch Baby ali no seu desenvolvimento. Tipo, Homem-Aranha 2, que a galera reclamou do enredo. Ah, se eu não me engano, eu acho que o God of War Ragnarok. O Alan Wake 2, por exemplo. Tudo isso daí, tem vários jogos que estão na lista ali de jogos da Switch Baby. Alguns com narrativas mais fracas, alguns jogos que, né, a galera dá uma reclamada. E a galera colocou a Switch Baby como se ela fosse o principal componente responsável por esses jogos, né? O porquê que eu não falei da Switch Baby ainda? Porque pra mim pareceu meio óbvio que, cara, a Switch Baby é uma engrenagem pra isso. Porque a adversidade nos jogos é uma preocupação atual das empresas. Ah, você gosta, você não gosta, é uma preocupação atual das empresas, tá? E aqui, nesse documento, a gente vê isso. A gente tem mais da metade dos desenvolvedores preocupados com isso. Então, meu filho, a culpa não é da Switch Baby. Inclusive, esse documento aqui é da Microsoft. Se, vamos supor, a Switch Baby acabou, acabou, fechou. Ninguém mais vai trabalhar na indústria que quem trabalha dentro da Switch Baby não vai. Você vai continuar tendo diversidade nos jogos. Porque é uma preocupação da empresa. É o que eu falei. A Switch Baby, ela vem pra preencher uma demanda das empresas. A Switch Baby, ela não controla isso. Ela é uma demanda das empresas procurando por diversidade. Então, a Switch Baby é só mais uma engrenagem. É porque o pessoal... É mais fácil, realmente, isso acontece. A gente precisa ter um nome, um culpado, pra alguma coisa quando a gente não gosta. É a Switch Baby que veio acalhar isso. Mas ela não é a principal disso. É uma demanda natural das coisas. E aí, se você acha que... Pô, eu acho que ter uma personagem, tipo a saga do Alan Wake 2, é lacração. Amigo, aí você tem um problema. É você tudo dizer. Porque ou você deixa de jogar esses jogos, né? Porque não vai adiantar, né? Porque é uma tendência ali da indústria. E assim, no próprio caso do Alan Wake 2, por exemplo, né? Ele é um jogo bem tranquilo. Ele não tem nenhum... Ele tem uma personagem muito bacana, que é a saga Anderson. Ele não tem nada forçado. É aquela questão. Eu acho que as coisas têm que ser só feitas com um bom enredo. Você pode ter diversos personagens, de diversos tipos. O enredo sendo legal, a história sendo legal, beleza, mano. Pô, nem o Zangado reclamou do Alan Wake 2. Ele mesmo, eu vi a revista, ele mesmo falou que, cara, é um jogo bem tranquilo, bem natural. É de uma forma bem natural. Então, você tem uma personagem negra, preta, que, pô, ficou bom. Ficou muito bom. É um excelente personagem. Foi ali, teve parte da Sweet Baby NC. Os próprios criadores falaram que o fato da cor da personagem não tem nada a ver com a Sweet Baby NC, né? Que eles se consultam em algumas coisas, mas a escolha foi um deles. E a gente consegue ver que há desenvolvedores que têm essa vontade. Então, não é culpa só da Sweet Baby ali, né? Você pode querer culpar ela, mas isso é uma demanda da indústria, né? Só que, assim, eu acho que a diversidade tem que ser incluída de uma forma natural. É só isso. É só isso. Você não precisa forçar. E você também não precisa forçar os desenvolvedores também, né? Então, se o desenvolvedor quer ter uma linha criativa desse estilo, ah, ele quer ter uma personagem bonita. Quer ter uma personagem que não interessa se a proporção da personagem não existe. Ela pode, sei lá, ter um popô de 1,80m. Parece um centauro. É a escolha dos desenvolvedores, mano. Então, eu acho que tem que ter também essa decisão criativa. Só que eu só queria falar sobre isso, porque é um tema que a galera me pede. Mas é sobre isso. É isso daí, a Sweet, né? Ela... É um ponto ali que, se ela acabar, vai surgir outras empresas, porque existe uma demanda pra isso. Mas vamos voltar aqui pro texto da Microsoft, né? Tá, então vamos lá. E aqui a gente tem as coisas em relação às personagens nos jogos, né? As perguntas a considerar. Você tá com... Que os desenvolvedores têm que fazer essas perguntas quando forem desenvolver o jogo, tá? É basicamente isso. Você tá contando novas histórias ou compartilhando novas perspectivas dentro da experiência do produto? Todas as suas representações de personagens parecem iguais, né? Porque se tá todo mundo igual, você tem que rever. Que medidas você tomou pra garantir que o personagem seja representado de forma respeitosa e autêntica? Como você validou suposições que fez seu público para verificar se há pontos cegos ou estereótipos não intencionais? Você se sentiria orgulhoso de mostrar um membro da comunidade como sua cultura retratada na sua experiência? A gama de clientes, né? Que processo você usou pra validar diferentes grupos? E aqui vem, né? Você está reforçando algum estereótipo negativo do gênero? Você está aduzindo barreiras de gênero e gêneros desnecessariamente em seu código de design? Você está criando personagens femininas jogáveis que são iguais em habilidade e habilidade aos seus colegas homens, seus personagens femininas? São equipadas com roupas e armaduras que encaixam em suas tarefas? Elas têm proporções exageradas? Tipo assim, a clássica personagem feminina que o personagem masculino, a armadura, protege o corpo todo E a feminina protege só, às vezes nada, né? Às vezes protege o tornozelo no máximo E elas têm proporções exageradas? Quando a história permite, você mostra personagens masculinos que exigem uma gama completa de emoções Incluindo alegria, tristeza, vulnerabilidade Então assim, você tem uma coisa pra seguir aqui que eles têm que dar a entender Que você tem que criar personagens femininas ali, tipo, sem muitas proporções exageradas Ou com armaduras que cobrem pouca parte do corpo Cara, é um jogo Qual é o problema necessariamente? Tipo assim, se você tem um grande público Você acha que seu grande público, a maior parte do seu público é masculino Tipo, teve uma pesquisa com o Stella Blade agora Que 80%, acho que 80% do público era masculino Mano, você vai ali, colocar personagens femininas mais bonitas mesmo Porque seus personagens são, ou é o público, cara É o público daquele jogo, né? Claro que você também pode, se quiser, chegar e criar uma personagem normal Ou uma personagem, tipo, tipo a Abby do The Last of Us Que é um jogo que tem uma narrativa incrível pra mim Ele não tem personagens ali exageradas, né? E, inclusive, tinha Abby aqui, tá? Pelo amor de Deus A Abby, a Abby é muito melhor É... Inclusive, né? Seu personagem é muito bom, você não precisa Mas o The Last of Us, os desenvolvedores tinham aquela visão Pô, a gente quer fazer desse jeito E a narrativa é boa, mano Tá de boa Acho que não deveria ter um problema aqui Mas também, eu acho que não deveria ter um problema Se o cara quer criar uma poponzula Deixa o cara criar uma mulher igual o Centauro, se ele quiser É o público, cara É o público, né? É o seu público É como você entende o seu público É como você quer ver os personagens O próprio diretor do Stella Blade, ele falou Que ele, quando tá jogando, ele gosta de jogar com personagens que são mais bonitos Que são personagens bonitos que tá ali dentro do jogo Então é uma visão dele Pode ter pessoas que você prefere jogar com personagens que sejam mais parecidos com você Outros podem querer jogar com personagens que são mais bonitos São, tipo, o Kratos, que é bombadão Os personagens do Gears, que é tudo fortão Eu sou fraco, né? Ou gordinho, se você for gordinho Eu sou ex-gordinho, né? E tá aí Em algum momento eu me sinto incomodado Porque o Marcos Fênix, ele é fortão E eu sou fraco Eu sou gordinho, entendeu? Então assim, eu acho que é tudo uma questão De saber, ter um bom senso Eu acho que os dovidores precisam saber equilibrar Ter um bom senso Eu acho que isso não deveria ser imposto Eu acho que isso aqui não deveria ser algo a considerar Se o cara quer fazer assim Ele faça sim Se ele quiser uma personagem bonitona Se ele quer fazer as coisas mais a realidade ali Ou abordar temas ali Como preconceito, etc Mano, é escolha do desenvolvedor também Então eu acho que não deveria ter muita imposição nesse quesito Porque eu acho bobeira Eu sinceramente acho bobeira Claro que eu acho que é importante você ter personagens pretos Você ter alguns personagens diferentes Desde que a narrativa fique boa Não tem problema nenhum nisso Mas também, se você quer umas coisas mais fora da realidade Mano, também eu acho que não deveria ser um problema Aí é que você fala Quanto 100% de tela é ocupado por personagens de gênero e raças diferentes Assim, tem coisas que Isso aqui, embora eu ache que isso aqui não seja uma Uma imposição aos desenvolvedores Isso aqui é algo preocupante Porque isso pode criar Pode coibir alguns desenvolvedores De terem a sua ideia, a sua visão sobre um jogo Então eu acho que realmente é problemático isso Eu acho que tem que ter liberdade Como foi aqui, cara Aqui fala, 53% Acha que deveria ter diversidade no storytelling Então, mano, beleza 53% dos desenvolvedores Vamos supor, 53% dos jogos vão ter isso Mas se os outros 50% não quiser ter Não tenha isso Eu sei que 53% dos desenvolvedores são espalhados dentro de estúdios, etc Mas que tem um consenso ali, né Então eu acho que é basicamente isso Aqui são algumas metas pra você alcançar Ver comunidade Aqui fala Criar personagens jogados que reflitam a população geral Analisar como identidade apresentada na tela Identidade de gênero, etc Corresponde à população Certifique-se que os personagens não sejam troquizados Ou estereotipados com base em suas identidades Analise como as identidades representadas no seu produto Como lenda Se comporta a população global O jogador seja mais amplo Seja intencional Sobre as identidades Estão presentes, destacadas Nenhuma pessoa ou personagem pode ser um monólito Para representar todas as pessoas com essa identidade Então, assim É só uma questão mais de diversidade ali Que a Microsoft está batendo na tecla Aquilo Eu acho que Eu acho que eu sempre vou falar isso Eu acho que sempre é uma visão dos desenvolvedores Né Se você quer fazer desse jeito, faça A gente tem milhares de exemplos Que tem inclusões e que tem narrativas incríveis Que são narrativas muito boas A gente tem exemplos de outros jogos também Que são muito bem recebidos E não se preocupa tanto com esse tema Né Eu acho que Essas são escolhas Eu acho que isso não deveria ser tão imposto Né Claro Pode ser abordado, né Deve ser abordado se você quiser E É legal, né Com certeza é legal Dependendo de Você se identificar dentro de um jogo Eu entendo que seja legal Só que não é todo jogo Que você vai se identificar Isso não vai acontecer com ninguém, cara Porque a gente não é Ninguém é igual Né Então Eu acho que isso vai muito É Dos devs Eu acho que eu sempre vou Bater nessa tecla aqui Né É Eu sempre vou Eu talvez seja uma pessoa muito tranquila Eu acho que eu até sou Né Eu Não me incomodo tanto com as coisas Eu só acho que eu vou me incomodar Se a narrativa for ruim Né Se for uma narrativa horrível Ou que Algo que destoe muito Que troque muito personagens Que já eram daquele jeito E ficou Pô Trocou o negócio Um personagem que já era Muito conhecido Né Aí são coisas que realmente Eu acho que são desnecessárias Você cria um hit desnecessário Mas Em obras novas Personagens Se tiver Beleza, mano Legal Se não tiver Beleza Foi a proposta Eu acho que é isso Né Se eu ficar Vou ficar repetindo a mesma coisa Que o tempo todo É Mas basicamente Essa daí é a minha visão Meu povo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Né É um vídeo meio É Complicados Complicados Mas é isso Um grande beijo Um abraço Um beijo pra pôr até a próxima E tchau tchau E tchau Tchau E tchau